E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, sejam bem-vindos ao canal nosso Cartola, o canal com as melhores dicas. E pra você que não me conhece, o meu nome é Jailton José. E nesse vídeo eu vou escalar o meu time para a sétima rodada do Cartola. Mas antes, eu já queria pedir a você para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, nesse vídeo eu não vou perguntar pra você quantos pontos que você fez na sexta rodada, né? Eu vou perguntar pra você quantas cartoletas você perdeu na sexta rodada. Porque quem não perdeu cartoletas na sexta rodada, o cara é fera demais. Na rodada passada, o meu time perdeu duas cartoletas. E você? Comente aqui embaixo quantas cartoletas o seu time perdeu na última rodada. E se você valorizou, comente aqui embaixo quantas cartoletas você valorizou. Mas eu acho meio difícil alguém ter valorizado na rodada passada. É brincadeira, muitos aí são fera, né? E com certeza valorizaram aí na rodada. Mas é que foi uma rodada que muitos perderam cartoletas. Bom, galera, então vamos escalar o nosso time, né? Só lembrando vocês que o mercado fecha no sábado às 16 horas, beleza? Na verdade, às 15h59. Bom, galera, então é assim. Então vamos escalar o nosso time. Roda a vinheta. Bom, galera, o nosso time na última rodada fez 69 pontos. Média dos cartoleiros, 59 pontos. Perdemos duas cartoletas, né? E agora temos aí 139 cartoletas. Foi uma rodada aí que praticamente quase todos os cartoleiros perderam cartoletas, né? Muitos aí conseguiram ganhar, mas a maioria perdeu. O nosso time é nosso cartola. Quem não acompanha, salva aí no seu aplicativo, beleza? Então vamos ir, vamos aí em escalar o nosso time. Substituir jogadores, vender todo o nosso time. Show de bola, galera. Agora vamos escalar o nosso time. Antes eu queria pedir a você para me seguir lá no Instagram. No Instagram é nosso cartola, tá vendo? Aqui posto para vocês muito conteúdo sobre futebol, sobre cartola. Então me siga lá, pessoal, que é muito importante, tá vendo? Muito conteúdo sobre cartola e sobre futebol, beleza? O Instagram é nosso cartola, então vamos aí começar pelos nossos goleiros, né? O nosso goleiro aqui, já vou colocar de cara para vocês, é o Rafael do São Paulo. O São Paulo jogou contra o Vasco, né? O Vasco jogando aí, rodada passada. Jogou aí em casa contra o Santos e não conseguiu fazer gols. E agora jogando fora de casa contra o São Paulo, eu acredito ir no SG do São Paulo. O Rafael fez um ponto na última rodada, então está uma boa opção para valorizar. Show de bola. Vejo também como uma excelente opção o Rafael Cabral do Cruzeiro, né? O cara que vem jogando demais, vem pegando demais, na verdade, né? Já fez 25 defesas aí no campeonato. Você pode ver, manteve o SG em 3 rodadas. Quando ele manter o SG, faz uma boa pontuação. Não vou escalar ele, porque está mais caro que o Rafael e está mais valorizado, né? Mas para quem tem cartoleta sobrando, vejo ele como uma excelente opção. Acredito que o Cuiabá não vai tirar o SG do Cruzeiro, não. O Cuiabá que não fura o SG já tem duas rodadas, né, pessoal? O Cuiabá jogou em casa e perdeu de 4x0 do Atlético Mineiro. Depois jogou fora de casa contra o Fluminense e perdeu de 2x0. Então já tem duas rodadas que não furam o SG. Então o Rafael Cabral é uma excelente opção. Show de bola. Vamos ver uma outra boa opção para vocês. O Everton pode ser uma boa opção, né? O Palmeiras jogando fora de casa contra o Santos. Vai ser um clássico. E aqui quem sabe sai 1x0 para o Palmeiras ou 0x0. O problema, velho, é que o Palmeiras está perdendo muito o SG, tá vendo? Até agora em 6 rodadas, só teve o SG em uma rodada, que foi na quarta rodada, né, pessoal? Temos aí também o Everson, né? De boa opção, custando apenas 6 cartoletas, mas está valorizado. Temos aqui também o Marcos Felipe, né? Do Bahia, custando apenas 5 cartoletas, está desvalorizado. Muito bom para você valorizar. Então você que tem poucas cartoletas, vale a pena o investimento nele, beleza? Show de bola. Essas foram as opções de goleiro. Agora vamos ir para os nossos zagueiros, pessoal. A nossa primeira opção aqui é o Léo Pereira, né? Léo Pereira já tem aí, ok, tem dois desarmes no campeonato. Tem dois gols. Então vale a pena aí escalar contra o Corinthians. O Corinthians que não vem tão bem assim, né? Então o Léo Pereira fica como uma boa opção para vocês, beleza? Tem que ir também o Maurício Lemos, que é uma boa opção. Um cara que chega bastante, já tem um gol no campeonato. Fez um gol aí na primeira rodada, está vendo? Joga fora de casa e contra o Curitiba, né? Pode ser que saia o SG também aí do Atlético Mineiro. Então temos também o Gustavo Gomes, né? Do Palmeiras. Vai ser um jogo difícil para o Santos aqui. Então o Gustavo Gomes também é uma boa opção. Temos o Arboleda, né? Jogando contra o Vasco. Vamos escalar ele. O Vasco que na rodada passada não fez gol, jogando em casa contra o Santos. Então tem tudo e para sair um SG do São Paulo. E para quem tem menos cartoletas, eu indico vocês, pessoal. E aqui com o Lucas Beraldo, está vendo? Custa apenas 5 cartoletas. Então é uma boa aí para você tanto valorizar quanto para você pontuar e para você encaixar no seu time, né? Temos também, pessoal, de boa opção aí, né? O Luciano Castan. Luciano Castan custa apenas 6 cartoletas. O Cruzeiro que joga em casa e contra o Cuiabá. O Cuiabá que já não fura o SG a duas rodadas. Rodada passada, Cruzeiro jogou fora de casa, tá? Que foi contra o América, mas segurou o SG. Então o Luciano Castan vejo como uma boa opção para a rodada também. Aqui do lado do Arboleda, né? Vou colocar o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno que é muito bom na jogada aérea. Chega bastante. Já tem 7 desarmes no campeonato. Vamos escalar ele confiando aí no SG do Flamengo para cima do Corinthians, beleza? Show de bola, deixa eu ver o Luan, né? O Luan que é um cara que chega bastante também. Já tem um gol no campeonato. É uma boa opção para a rodada. Deixa eu ver para vocês o que mais que tem de bom, tá vendo? Se você quiser colocar algum defensor do Bahia para fechar o seu time, tá vendo? Igual o David Duarte, ó. David Duarte já tem um gol no campeonato. Deixa eu ver. O Vitor Hugo tem mais roubadas de bola. Então pode ser uma boa para você fechar o seu time, beleza? Show de bola, galera. Agora vamos passar para os nossos laterais. Lateral, a melhor opção da rodada disparada que eu vejo aqui é o Marlon, né? Do Cruzeiro. O cara já tem 31 desarmes, 1 gol, 1 assistência. O cara é um monstro. Não vou escalar para o time porque minhas cartoletas não vai dar para escalar ele, entendeu? Está muito valorizado. Pode ser que eu venha colocar ele no time, né? Mas por enquanto não vou escalar, beleza? Também não vou escalar o Ayrton Lucas porque está caro. Está custando 14 cartoletas, mas cara, se eu tivesse muitas cartoletas, com certeza colocaria já de cara o Marlon e o Ayrton Lucas para os meus laterais da rodada. Temos o Willi também, que é uma excelente opção. Temos aqui o Piqueires, né? Voltando aí. É uma boa opção. Fez 3 pontos na última rodada. É uma boa aí para valorizar. Jogando contra o Santos, pode ser até que saia um SG, né? Vamos colocar o Caio Paulista, né? Estou confiando aí no SG do São Paulo, jogando contra o Vasco, mano. O Caio Paulista é uma boa e custa aqui, pessoal, 9 cartoletas, né? Então vamos escalar para o nosso time, o Caio Paulista. Show de bola. Temos aí também o Aderlan, né? Que é uma boa opção, jogando em contra o Atlético Paranaense. Quem quiser escalar ele está desvalorizado, então vale muito a pena. Vamos escalar o Wesley também, do Flamengo, confiando no SG do Flamengo, né? Para cima do Corinthians. Show de bola. Deixa eu ver aqui para vocês o Mike, né? Mike que é baratinho também. Vejo como uma boa opção aí para você encaixar no seu time. Para você que tem menos cartoletas. Não sei porquê, mas eu estou achando que esse jogo vai ser 1x0 para o Palmeiras ou 0x0, tá? Jogo bem difícil esse aí. Show de bola, pessoal. Agora vamos passar aí para o nosso trio de meias, né? A primeira opção que eu vou escalar aqui, galera, é o Arrascaeta, né? Flamengo jogando contra o Corinthians. Cara, vai ser um jogo bom. Vai ser um clássico, né? Flamengo e o Corinthians é um clássico. Mas o Corinthians não vem muito bem sim. O Flamengo já emplacou 3 vitórias seguidas. Então pode dar bom aí esse Arrascaeta aqui no time. E só corrigindo aí, o Flamengo não vem de 3 vitórias seguidas, não. É de 2 vitórias seguidas. Show de bola. Vamos colocar aí também, pessoal, o Rafael Veiga, né? Porque o Rafael Veiga, ele estando valorizado, nós colocamos ele. Agora que ele não está tão valorizado assim, vamos deixar ele fora? De jeito nenhum. Rafael Veiga... Rapaz, Rafael Veiga e Arrascaeta é difícil deixar do time. É difícil deixar fora do time que pode imitar a qualquer momento. O Arrascaeta até que não imitou ainda, né? Mas o Rafael Veiga, tá vendo? O cara veio de 3 mitagens. Agora que ele foi mal, né? Então está escalado para o nosso time. Show de bola. O Eduardo do Botafogo também é uma boa opção para rodada. O Tassiano. Tassiano que está bem no campeonato. Não vou escalar ele por causa das cartoletas, né? Mas é uma excelente opção. Temos também o Cauli do Bahia, né? Que pode ser uma boa opção aí no lugar do Tassiano. O Cauli que joga aí pela ponta esquerda no ataque do Bahia. É meio no Cartola, mas joga de atacante. Então é uma boa. Eu vou colocar aqui, pessoal, o Matheus Vital, né? O Vital que está bem no Cruzeiro. O Vital está bem. Jogando contra o Cuiabá pode dar muito bom o Vital. Já tem uma assistência no campeonato. Seis roubados de bola. Acredito que pode dar bom, pessoal. Michel Araújo contra o Vasco? Não. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Quem quiser apostar nele, pode ser uma boa aí para vocês. Seu de bola, deixa eu ver para vocês, pessoal. O que mais aqui que eu posso indicar para vocês? Cara, mês do Grêmio. Temos aí o Cristaldo, né? Cristaldo. Temos aí também o Bitelo. Joga em contra o Inter. É um clássico. Pode ser uma boa também. O Lima, né? O Lima que vem jogando bem. Rodada passada, né? Está vindo essa dúvida entre Lima e Ares, cara. O Lima... Ah, já o Lima é volante. Mas, cara, está com pontuação bem melhor do que o Ares. Ele e o Ganso, né? O Ganso nunca foi bom para a Cartola, mas esse ano o Ganso está com uma média excelente. Em seis jogos o Ganso está com uma média de 7.27. Então quem quiser escalar ele também como uma aposta, vale a pena. Show de bola. Agora vamos escalar aí o nosso trio de ataque. Pessoal, a nossa primeira opção que eu vou citar para vocês é o Hulk, né? Do Atlético Mineiro. O Hulk no jogo passado, que começou no banco, entrou no final e ainda deu uma assistência e fez 6.70. Se o Hulk começa jogando, meu amigo, você pode saber que seria aqui 16 pontos novamente. Então vamos escalar ele aí, né? Jogando contra o Curitiba e tem tudo para dar bom demais. E o Hulk é uma boa até mesmo como capitão, pessoal. Temos aqui de boa opção também o Tiquinho, né? Mas, cara, o Tiquinho é praticamente o atacante mais caro de todos, custando 20 cartoletas. Para você que tem cartoletas, vale a pena escalar ele. É um clássico aí contra o Fluminense, né? Pode escalar os dois. Pode escalar tanto o Tiquinho quanto o Cano, tá vendo? Vamos escalar aqui o Cano para o nosso time. Então você pode escalar o Cano e pode escalar também o Tiquinho, beleza? Não vou escalar o Tiquinho porque as cartoletas não vão dar. Mas show de bola, pessoal. Temos aí também o Gabigol, que seria uma boa opção para a rodada. O problema é que o Gabigol está vendo gol só de pênalti, entendeu? Esse aqui está matando. O Gabigol teve 3 gols até agora no campeonato e 3 gols de pênalti. Só não fez o gol de pênalti na rodada 5, né? Porque o Pegro estava em campo e ele não estava. O Pegro acabou que... O Pegro que bateu o pênalti, né? Bateu e guardou. Se o Gabigol estivesse jogando, ele que bateria. Caleri, né? Contra o Vasco é uma boa opção. Aqui, pessoal, vou escalar para vocês o Bruno Rodrigues, né? Jogando contra o Cuiabá. É o batedor de pênalti do Cruzeiro. O cara está em uma excelente fase. Então está escalado aí para o nosso time o Bruno Rodrigues. Show de bola, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, cara. Show de bola. Vamos passar então para as próximas opções. Luizito Soares, né? Contra o Internacional. Quem quiser escalar ele, vejo como boa opção também. Victor Jacaré, mano, cara... Se Victor Jacaré fosse lateral... Nossa, cara. Eu ia colocar aí toda rodada, tá? Toda rodada mesmo. Eduardo Sache, né? Pode ser uma boa opção. Temos opções melhores. Mas para quem tem poucos cartoletas... Ele é uma boa opção. Show de bola. Deixa eu ver aqui para vocês. Biel, né? O Biel é uma boa opção. Mas está valorizado. Quem quiser... Quem não importar com cartoletas e quiser escalar ele contra o Goiás... Vejo como uma boa opção. Pavão, né? Pavão, que vem bem de duas rodadas. Quem quiser também escalar ele contra o... Contra o Curitiba. Vale a pena também, pessoal. Show de bola. Deixa eu ver para vocês o que mais que tem aqui de bacana, de interessante. É isso aí, galera. As melhores opções são essas aí que eu citei para vocês. Agora temos ideias cartoletas para escolher o nosso técnico. Então vamos escalar o nosso técnico, né? O nosso técnico, pessoal... Pelo que eu tenho de cartoletas, vou colocar o Sampaoli, né? O Flamengo jogando contra o Corinthians. É uma excelente opção o Sampaoli. Pode ver que a média dele de pontuação está muito boa, está vendo? Temos também o Pepa, né? Do Cruzeiro. Para quem tem mais cartoletas, está vendo? O cara já passou de 10 pontos duas vezes. O cara é muito ninja. O Cruzeiro está bem, né, pessoal? Quem quiser escalar ele contra o Cuiabá... Quem quiser escalar ele contra o Cuiabá... Vale muito a pena. Show de bola. Deixa eu ver para vocês o que mais que tem de bacana aqui. O Kudê, né? Do Atlético Mineiro. Também é uma boa contra o Curitiba. Temos também, pessoal, de boa opção... O Dorival, né? Está desvalorizado. Joga contra o Vasco. É uma boa para a rodada. Deixa eu ver aqui. Wagner Monsinho, que são 6 cartoletinhas. Não, não vale a pena não, pessoal. É, galera. Essas são as melhores opções que eu citei para vocês. Aqui o Dorival é o técnico mais baratinho que vocês podem escalar. Temos também o Renato Paiva, né? Para você que tem poucas cartoletas. Show de bola, galera. Agora é a hora que o filho chora, mano. Vê a hora de escolher o nosso capitão. Nossa, sobrou. Olha, 0.13 cartoletas. E, pessoal, antes de escalar o nosso técnico... Eu queria falar para você, né? Para você que leva o cartolo mais a sério. Para você que disputa muitas ligas pagas. Eu venho aí te convidar para você virar sócio do canal. O time dos sócios, né? Que é um time fechado. Já tem 494 pontos. E já temos 149 cartoletas. Com essa pontuação, eu tenho certeza que você estaria bem na sua liga. Você que virar sócio do canal, eu vou te colocar aí um grupo fechado. E nesse grupo, eu vou mandar para você vários conteúdos e estatísticas. Além do meu time escalado, né? Vou mandar chance de vitória, chance de derrota. Chance do clube manter o SG. Quantos gols os clubes fizeram e tomaram nas últimas rodadas. Batedouro de pênalti. Cara, vale muito a pena. Então, você quer virar sócio? É só você me mandar mensagem lá no WhatsApp, beleza? O link do meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Bom, galera, então vamos escalar o nosso capitão, né? O nosso capitão da rodada vai ser o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, né? O Cruzeiro enfrenta o Cuiabá, que tomou 4x0 do Atlético Mineiro jogando fora de casa. Tomou 2x0 do Fluminense jogando em casa. E agora o Cruzeiro pega o Cuiabá em casa. Menos do Bruno Rodrigues eu nem comemoro. Então, ele vai ser o nosso capitão. Vamos aqui em confirmar a nossa escalação. Show de bola. O nosso time ficou em 139 cartoletas. Ficou assim, no gol Rafael, na lateral Caio Paulista e Wesley, na zaga Arboleda e Fabrício Bruno, no meio Arrascaeta, Rafael Veiga e Matheus Vital. No ataque Hulk Cano e Bruno Rodrigues de capitão. O técnico é o Jorge Sampaoli. Lembrando a vocês que sempre quando eu atualizo o time, eu posto pra vocês lá no meu Instagram, aqui nos meus stories. Tá vendo? Próximo ao fechamento do mercado, eu posto o time aqui pra vocês. Então, me siga lá no Instagram pra você ficar por dentro, beleza? E também tem muito conteúdo sobre cartola e futebol, né? Então, é isso aí, pessoal. O time ficou bacana. Dá pra me tá aí nessa sétima rodada. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aquele like, beleza? Então é isso aí, galera. Boa sorte a todos nessa rodada sete, beleza? Então é isso aí. Então, falou, valeu, é nóis e até a próxima.